A CIDADE NO BRASIL Com elas, elas ficam assim, elas morrem. Aí eu pesquisei, entendeu? Eu pesquisei a melhor forma possível para plantar as mudas. Como é que se planta elas para não morrer assim, com essa poluição que esse terreno aqui tem. Aí, no pesquisamento aqui da lama, da lama daqui, ela é cheia de... Olha a lama. Está vendo? Ela é gelatina, ela é bem molinha. Mas só que ela tem coliforme fecais, pá, morre produtos químicos. E essa área aqui tem mais de 100 anos. Nunca nasceu um pé de mãe. Nunca. Nunca tinha nascido. Aí, dando a novinha com o projeto Saber Viver, conseguiu ainda utilizar ainda uma boa área desse terreno. Plantou 10 mil mudas. São essas ao redor da ilha, está vendo? Porque a draga cavou aqui o canal. Aí fiz um excesso de areia, umas bancadas de areia. Aí deu para plantar essas 10 mil mudas. Aqui eu plantei 5 mil. É porque a maré já está cheia, já entendeu? Já está enchendo. Aí não dá para mostrar elas todinhas para vocês. Mas daqui a pouco eu vou lhe mostrar no pé do barro dali as novinhas que eu plantei também. Por enquanto eu vou continuar aqui. Eu trabalho aqui, entendeu? De lavar as mudas. Olha como elas estão. Daí no seu redor cinza. Isso é poluição. Está vendo? Isso é poluição. É um trabalho demorativo, entendeu? Para limpar ela. Eu tenho a minha equipe também, que vem me ajudar. Mas como hoje, a turma tirou para fazer outro dever que foram tirar lixo. Junto com o nosso amigo Jó. Foram pegar lixo dentro do mangue, fazer a retirada de lixo. O meu amigo Jó vem. Com a sua equipe, entendeu? Olha o que eu tirei. Só desse lugarzinho de muda. Está vendo? Só desse lugarzinho. Isso aqui também, pô. Dá prejuízo aqui nas mudas, pô. Isso também dá prejuízo. Está vendo? Ela se pendura assim, ó. Com a maré cheia. E mata nossas mudas sufocadas. Acho que eu cortei o pé agora. A maré agora está secando. Aqui, essa aqui mesmo pegou a doença. A doença que eu disse a vocês, ó. Está vendo? Olha. Vou lhe mostrar agora. O que é que acontece com a poluição no mangue? Olha aqui, ó. Está vendo as raízes, hein? Podre. Olha. Chega e se regenera na mão, ó. Só pelo cheiro. Dá para sentir o cheirinho. De pudre. Filma aqui, meu. Só a catinga. Ela puxa o teu todinho da lama. A poluição todinha da lama. Isso acontece por causa dessa própria poluição aqui, ó. As vezes, não é só a poluição da lama também, não. A poluição da lama, não. A água, quando vem poluída, forma essa cinzeta. Fica assim. Música 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 Amém. Amém. Amém.